Não se preocupe com nada porque ele vai preparar tudo, Abraba Sérvia Não estou jogando confete no ministério do Senhor porque o Senhor venha me chamar ou porque me chamou na festividade Deus vai confirmar isso na boca de mais uma outra pessoa, Abraba Sérvia O Senhor tem algo para poder fazer que ainda mais precisa que aconteça algo e que tenha mais pessoas e recursos Deus vai te dizer, acalma, acerta-te porque ele vai preparar tudo o que precisa e para poder saber que a regulação é de Deus na tua família, Deus está cuidando de uma pessoa, Abraba Sérvia na tua saúde, Deus está te dando mais saúde na tua esposa, Deus toca osso por osso, Abraba Sérvia que é negra Antarábia, a fromba do diabo tem sido muito grande mas ele tem guardado que ele meçou em Antarábia a humilhação que ele é passando é muito grande mas ele tem dado vitória e Deus manda te dizer, só faça a obra porque o resto ele está no negócio Abraba Sérvia Shin não pensei, nós temos que cuidar das pessoas e agora eu já fiz Obrigado.